Ida ao Rio de Janeiro cada vez mais próximo, o Flamengo se aproximou e deu um acerto com o Ângelo, que pode ser novo reforço do Carioca. O jogador teria gostado do projeto esportivo que o clube apresentou com um contrato de 4 anos e meio e com valorização salarial. O Rubro Negro está disposto a oferecer um aumento salarial ao atacante, que hoje recebe nos menores salários do Santos, e pagar 13 milhões de euros, 71 milhões, ao Santos por 80% do passo do atleta. O jogador de 18 anos já deu o aval. E tem informação nova do mercado também. O Flamengo está de olho no mercado de transferências e tem interesse em contar com o atacante Gabriel Jesus, atualmente no Arsenal. Segundo informações aí, o Mengão já iniciou as negociações com o time inglês para trazer o jogador de volta ao Brasil. Gabriel Jesus é um sonho antigo do Flamengo, que vê com bons olhos a sua chegada. O atacante de 25 anos, ex-Palmeiras, que já defendeu também o Manchester City, deseja retornar ao Brasil e o Flamengo seria uma opção muito atraente para ele. O Arsenal, por sua vez, também estaria disposto a negociar o jogador. Apesar de ainda não ter sido divulgado aí o valor da proposta do Flamengo, o clube carioca estaria disposto a desembolsar uma quantia significativa para contar com o atacante em seu elenco. Entrou informações sobre a resposta do Arsenal às negociações. Caso a negociação seja concluída com sucesso, Gabriel Jesus seria um grande reforço aí para o Flamengo, que busca se reforçar para o restante da temporada. O atacante tem passagens pela seleção brasileira e é visto como um dos grandes nomes do futebol brasileiro atualmente. E aí, Nação Rubro Negra, você aprova a contratação de Gabriel Jesus? Bom reforço para o Flamengo? Deixe a sua opinião nos comentários e também já deixe aí aquele vai-mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Até o próximo vídeo. Grato pela audiência. Canal Redação, Ninho do Urubo. Tudo sobre o Mengão Boladão!